Ah, ele tem o... Vou dar um pole. E aí, Victor, boa noite. Velho, não dá dash, não, velho. Caralho, Blight only é 1.1, mano. Fudeu. Ele não vai dar bans. Oh, vai. Meu Deus. Ai, que Blight bonitinho, mano. Sério, não tem anel, pelo menos. Tive que desgastar o DH já. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?